Da-da-bum! Olhe bem para o gatinho Quando bebe todo o leite Ele limpa o focinho Então dorme bem contente Antes de entrar em casa O foguinho aprendeu A limpar todas as patas Isso nunca esqueceu Escalinei os dentes E as mãos para os lançar Eles mostraram um sorriso Escalinei os dentes E na via mar Para o céu E nos mostraram um sorriso A sujeira tem bactérias E elas podem fazer mal Podem dar doenças sérias O que não é nada legal É importante se lavar É higiene pessoal Se banhar e se cuidar Para manter o alto astral Escalinei os dentes e na via mar Podem ser feliz Mostraram um sorriso Escalinei os dentes e na via mar Podem ser feliz Mostraram um sorriso Escalinei os dentes e na via mar Podem ser feliz Mostraram um sorriso Escalinei os dentes e na via mar Podem ser feliz Mostraram um sorriso Olha só como demora Demora para um ano completar Outro bolo bem bonito E a criança vai cantar Essa música bonita Do meu aniversário Parabéns para mim Parabéns para mim Parabéns para mim Parabéns para mim Isso não tem todos os dias Com um propósito final É tempo de planejar Com amigos festejar Abrimos os presentes E cantamos bem contentes Parabéns para mim Você não se esqueceu Todos se lembram, não é? Amanhã, amanhã Amanhã é o meu aniversário Seria muito divertido Todos serem bons amigos Ter alguém sempre por perto Para juntos celebrar E com muita alegria Vamos juntos celebrar Parabéns para você Parabéns para mim Parabéns aos meus amigos E a todos aqui Parabéns para você Parabéns para mim Parabéns aos meus amigos E a todos aqui Parabéns aos meus amigos E a todos aqui Osso é bom com você Já sei Hoje eu tive uma ideia E vocês vão me ajudar Vou fazer umas geleias Que o urso vai gostar O que havia neste jardim E nas árvores eu escolhi A seguir eu fiz assim E juntei tudo aqui As cenouras da colheita Cogumelos eu vou pôr Pinhas entra uma receita E também muito amor Oh, veja só essa calda O aroma é gostoso Apesada misturada Vai ficar delicioso É bonito quando a neve derrete É porque a primavera chegou Ela não era boa o suficiente para a gente O ciclo sempre repete A natureza acordou Vamos! Amizades verdadeiras Não são como as estações Duram para a vida inteira Agora vamos correr, pular e só citar Veja o céu que tem no ar E a água linda do mar E esta natureza É do nosso Deus A nossa terra é Toda feita com amor E a grande amizade É você e eu E a grande amizade É você e eu Como nos filmes Foi tudo como nos filmes Mas vai saber Estou bem Muito, muito bem Só queria limpar o fogo aqui Nosso destino Seja Um novo show Na TV Como nos filmes Volte e deixe rolar Assista sem Sem parar Como nos filmes O riso vem pra Ficar Um novo tempo Vai começar Sem querer Eu acho que eu cresci um pouco E mais um tantinho também Tem certeza? Você cresceu? Uhum Está bem Amanhã eu vou te buscar Bom, então é isso Eu estou indo amanhã Eu também tenho que ir Está bem, está bem Fico aqui Mas será pela última vez Isto é tudo Como nos filmes Tudo acontece Bem na frente dos olhos Um desejo E a mágica aparece Acredite nos seus sonhos Como nos filmes Como nos filmes O pão e o ruim Viva e arrisque E conseguirá E conseguirá Como nos filmes Vamos nos encontrar Mas, Urso Estou atrasada Uma era mágica Uma era mágica Vai começar Vai começar Sim Sim Sempre que eu vejo Um carrinho De sorvete Corro Como assim A minha vida A face dele Isso é bom Eu quero Tudo E falam sempre que os dentes Vão quebrar Mas não adianta que a dor não vai parar Meus dentes não vão quebrar Não Isso é mentira E sincera E sincera Vão quebrar O que é isso? O que é isso? Diga, diga, por quê? Olha, errada na verdade Tô mais dura das verdades Sempre cuide dos seus dentes Aqui vai um conselho Olha, sempre cuide dos seus dentes Pra ficar fortes e rilhantes Aqui vai o meu conselho Ah, usa escova de dente Estou feliz, estou sonhando Não vou ter lição de casa Minha vida ainda vaza Aqui vai o meu conselho Aqui vai o meu conselho O que foi que aconteceu? Acho que vou chorar Ninguém nunca esclareceu Tem que melhorar Acho que deu tudo errado Todos estão preocupados O que eu quero mesmo é voltar Quero de novo estudar Não vou fazer malcriação Vou ter muita gratidão O humano vai voltar a ser Crianças Crianças sempre fazem perguntas Uma só eu vou fazer Me desce um setor De onde vem todos os Eles vão embora Eu vou sofrer dia e noite Ah, se passa um pato em cima Eu só leço Lá embaixo e lá em cima Pouco lá Será que esses todos os vão parar? Levar um susto Estou tentejando A palavra que eu quero Estou tentando tudo Mas não importa muito Você pode, por favor Sugere uma cura Pois eu não aguento mais Até para o pato em cima Pouco no lixo Lá embaixo e lá em cima Por parar Será que esses todos os vão parar? Estamos no foguete Estamos no foguete Tontagem regressiva Tontagem regressiva Prontos para subir Prontos para subir Vestindo o casal Vestindo o casal Todas as crianças Todas as crianças Tão bem criativas Todas elas sonham Todas elas sonham De irem para o espaço De irem para o espaço Estamos no espaço Uma semana depois Do peito do céu Do céu Trazendo presentes Pra dar e sorrir Uma estrela bem linda do céu Trazendo presentes Pra dar e sorrir Uma estrela bem linda do céu Somos os primeiros Astronautas crianças Eu não acredito Eu tô na lua Estamos no foguete Estamos no foguete Tontagem regressiva Tontagem regressiva Prontos para subir Prontos para subir Vestindo o casal Vestindo o casal Todas as crianças Todas as crianças Tão bem criativas Tão bem criativas Todas elas sonham Todas elas sonham De irem para o espaço De irem para o espaço Vamos pro espaço Nós vamos partir Sofindo do céu Calma, urso Talvez a gente consiga ajudar É Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí